Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje, eu passei tudo aqui pra gravar a gente. Então, eu falo um pouquinho sobre a distribuição de peso e o movimento de Jiu Jitsu intensivo, certo? Quem já viu alguns vídeos sobre esse, ele fala um pouquinho sobre o Jiu Jitsu que você não vê, entre aspas. Isso é um jeito que você faz, detalhe, que faz só uma diferença. Uma delas, ó, ficando 100kg aqui. Bom, muita gente... Bom, muita gente, quando ele tá nos 100kg aqui, isso eu já falo pra experiência própria. Quando eu tô montando o cinto, eu digo, uma coisa, ó, tipo, eu tô aqui. Aí eu tô atrapalhando a perna, eu fico fazendo força assim, ó. É como a gente tem que falar aqui pra você ficar fazendo. Você fica se apertando contra o seu peito e sua cabeça. E isso faz você cansar mais rápido. Se você estiver fazendo força toda hora, você cansa mais rápido. E outra coisa é botar aqui, ó, travar, ó. Minhas pegadas com firme, eu tô fazendo força na mão. Mas eu consegui falar com vocês, ó. Meu pulmão, vamos respirar, ó. Eu tô travando ele, mas tô respirando. Então, essa é a diferença, ó. Até você, em qualquer posição, até das costas. Você pega as costas, você não fica muito travadão. Tentar fazer, botar pressão, só o braço. Porque você não vai cansar. Aquilo é na distribuição de peso. Até quando você estabiliza a montada. A ponta de 100kg. Você tem tempo de chegar com a frente e pode descer muito pra trás. Então, a gente sempre deixar o peito em cima do peito dele. E usar o joelho aqui atrás como uma base, certo? Você deve ficar aqui, ó. Joga aqui. Aí, ó. A força dos pés, eu tô com um papo nos dois pés lá. Mas eu tô pensando aqui em tela aqui, ó. Entendeu? Eu não tô fazendo força. Eu tô usando o meu peso. Entendeu? Um detalhe importante. Tipo, uma coisa é você fazer força. Uma coisa é saber usar o peso. Entendeu? Então, nesse lance de mobilizar. Você trava com a mão. Eu tô usando o peso do meu corpo. Eu não tô usando o fosso. Até empurrado no chão. Amassado no chão. Eu tô usando o meu próprio peso. Não deixo um cadinho. Mas eu tô usando o meu próprio peso do peito dele. Certo? Deve ser um detalhezinho. Corta ele. O outro. Tem muita... Até aqui na meia guarda. Então, que ela tá aqui na meia guarda. Você... É uma coisa que eu até já falei. Do treino uma vez. Para uns colegas de treino. Que tipo, você... Não pode ficar nem ficar assim, ó. Porque eu quero você entrar. Eu tô usando o meu quadril. Se tem que ficar uma vez pra trás. Saber descrever o meu peso. Mas eu posto. Eu posso sentar até cocanhar. Porque aqui, ó. E eu vou botar essa mãozinha na... Na cintura aqui. Porque se ele tá mexendo e puxar. Eu puxar, ó. 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 Eu tô travado. Agora eu posturo. Ó. Se eu ficar aqui. Posso até ir. Mas eu tô posturado. Certo? Com essa mão também apoiando. Certo? Também é um detalhezinho. Aqui já vai pra quem. De marrom pra cima. Que gosta de pegar leg lock. Chão do pé. Se eu deixar minha perna. Aqui no chão. Ele pode puxar. E ter uma cintura assim. Não é. Aliás fica ruim pra mim. Entendeu? Então quando eu tô aqui na meia. Pode passar aqui. Trava aqui. Me cruzo. E não é mais fechado aqui, ó. Porque aí se eu tentar puxar a minha perna. A outra fica um gancho. Ó. Não me deixa. Eu já defendo essa... Esse dentro dele pra cima da cinquenta. Tu controlou o equilíbrio. Certo? O que eu vou fazer na tarde. Quando eu ganho esse grima. Aqui, ó. De. Muitas pessoas ficam aqui. E querem trazer pra você, ó. Aí você gasta força. Aquilo lance que eu falei. Saber distribuir seu peso. E não usar sua força. Pra você não passar rápido. Se eu ficar aqui. Tentando passar bem por cima de mim, ó. Eu tô fazendo força, ó. É que até minha voz muda. Agora se eu esfriar aqui. E, ó. Jogo. Fico quase um tripé. Ó. Ó. Aqui. Eu tô jogando meu pé em cima dele, ó. Certo? Outro ponto é o meu ombro. E minha perna. Aqui eu vou assinar o dedo. Eu vou falar pra vocês. O que eu não tô pensando. Eu tô. Devejado em pé. Em pé lá atrás. Jogando meu pé em cima do. Do ombro dele. Vai ter meu ombro. E esse ombro peito dele. Deve saber que tá fazendo uma diferença. Porque você não vai gastar tanta força. E consequentemente vai. Conseguir imobilizar o aniversário. Vai dominar ele. Então. Voltando. A mesma coisa do cubo. Do 100kg. Que eu falei no bom mês. Você. Não querer trazer o cara pra você. Você vai só travar. E usar seu peso. É que eu tô jogando meu peso. Eu não consegue sair. Eu tô jogando meu peso. Eu tô conseguindo falar com vocês normal. Aqui eu passo 5 horas. Se quiser. Porque eu não tô usando força. Mas se eu ficar. Assim. Eu quero travar. Trazer pra mim. Aqui eu tô gastando força. Eu não vou pensar. Então. Aí. Tem a diferença. Tem que usar a força. Pra saber distribuir o peso. Entendeu? Ó. Mais um detalhe. É uma saída. Ó. Quando o cara pega a montada. Mais um detalhezinho. Até postei meus vídeos atrás. Depois de uns 7 horas. Mas eu vou dar uma só reforçada. Porque também. Já. Já. Faz um princípio. Que você. Muitas vezes. O cara. Então. Você consegue. Travar aqui. Bota o pé. Aí. Joga pra cima. Joga pro lado. E sai. Certo? Mas muitas vezes. Quando o cara. Deixa apontado no seu ladinho. Beleza. Mas quando ele solta aqui. Como é que você vai girar. Quando ele tá travado. Então. É mais um princípio. Você vai buscar a montanha dele. Muito princípio. Buscar a montanha dele. Só que dessa vez. Eu não vou. Girar ele pra lateral. Porque eu vou dar um rolamento. Lá atrás. Ó. Aqui é um detalhezinho. Espera. Pessoal de fora. É um detalhezinho. Fazer de novo. Ó. O cara sobe aqui. Ó. Mantenha tudo o vejo fechado. Quando ele não puxava. Evita que ele não puxa o braço dele. É um levado de novo. Tem um morro. Tem um braço dele aqui. Então. Você pega a mão dele. A mão dele. Trava aqui ó. Aí quando tá. Se ele não vier aqui pro lado. Eu não vou. Tem meu cartinho ó. Ele não tá estando no lugar dele. Então. Segura no meu cartinho. Eu vou. Em cima do meu número. Ó. Eu consigo sair na montada. Então. Isso até. Tem um Friedrichson. Vai ter. Mostrando esse detalhe. E você ó. Deixa eu fazer sozinha aqui. Pode falar. Se o cara tá aqui. Vamos ver. Ó. A montação já tá de cima. De cima. De cima. De cima. Ó. Quando o cara tá aqui. Acerta a montada normal. Você entra no cara. Lava aqui. E joga aqui. Pra lateral. De cima lateral. De cima lateral. Nesse comentário. Do seu peito. Você não tem como. É. Usar o padrinho. Pra. Sair da montagem. Não. Você. Vai ter que. Vai travar o próximo mal. O segundo ombro. Porque aí. Você vai. Encontrar. A montagem. 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 Com o tempo. Você vai pegando o treino. Mas que. Vem esse vídeo. Você já tem uma noção. Tem uma questão. Tem uma questão. Tem uma montagem. Tem uma montagem. Tem uma montagem. Uma montagem. Basicamente. Toda daquele emaquecimento. Você consegue. Sai de uma. Pusíção. Que muitas vezes. É incômoda. Porque essa montagem. Quando o pessoal. Soca o joelho na axila. Já veio muitas vezes. Não consegue sair dessa montada. E só um detalhezinho. Você consegue. É. E consegue. Você consegue. Sequeci nessa posição. Beleza. Então We want. Bastante. E aí